Meus amigos, eu estou chegando aqui no rio de novo Pessoal, hoje eu vou tirar aqui umas Picholeta Picholeta pessoal E depois eu vou tirar aqui Eu vou tirar os caranguejos, mas eu vou deixar o celular no pé do mangue Pessoal, para vocês curtirem o comportamento do Zaratu Como é que ele fica, eu vou tirar minhas Picholeta Depois eu vou tirar os caranguejos Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam Deixem um like, compartilhem com os amigos Eu agradeço demais Eu agradeço demais pessoal E acompanhem o vídeo pessoal Vamos ver se vai dar certo Vamos embora Vamos embora E aí 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 Tchau, tchau. 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 Meu filho. Papai também pega caranguejo, meu filho, papai também pega caranguejo. Olha. Já tá aí eles. E agarrando o meu dedo. 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 E agarrando o meu dedo.